O que deveria ser feito com a Catedral de Notre Dame? Ora, se você parar para ver o que foi feito, o que já foi feito na Catedral, você vai ver que no século XIX a Catedral estava em ruínas e que foi feita então uma intervenção pelo arquiteto Violet Leduc, que foi um dos pioneiros do restauro. O Violet Leduc foi um arquiteto lá da primeira metade até meados do século XIX que foi responsável pelo restauro de grande parte do patrimônio românico e gótico da França. Então, o Violet Leduc se confrontou com determinados problemas que ele teve de resolver à sua maneira. Qual foi um dos grandes problemas com que ele se confrontou? A falta de documentos que demonstrassem o projeto original. Então, muitos projetos do Violet Leduc de restauro foram, receberam contribuições pessoais dele. Então, é uma visão romântica. Já que ele não sabia como era a edificação originalmente, ele ofereceu a sua contribuição com elementos arquitetônicos que se coadunassem à linguagem da edificação que ele estava restaurando. No caso da Catedral de Notre-Dame, ele desenhou, então, aquela flecha que nós vimos naquela situação lamentável durante um incêndio, a flecha desmoronando e, enfim, destruindo parte da alvenaria, da cobertura da catedral. E aquela flecha, então, foi desenhada por ele, de maneira que, quando você olha aquele elemento arquitetônico com mais atenção, você percebe que é um elemento arquitetônico do século XIX. Ele criou aquela flecha, ele desenvolveu aquela flecha. É claro que ele desenvolveu aquela flecha baseado em outras que ele tinha visto. Mas, quando você compara a flecha que ele desenhou com outras da época, você vê que aquela flecha é muito mais neogótica, ou seja, uma reinterpretação do gótico, do que uma obra original. Sempre que o tempo passa, você percebe que essas intervenções de época, elas se acusam, elas começam a se mostrar como, de fato, elas são. Elas se mostram em intervenções. Mas o nosso olhar acaba se acostumando com essas intervenções e achando que a intervenção é parte da obra. Então, o olhar, que é um pouco mais treinado, consegue desfazer essa confusão. Então, o olhar, você bate o olho e vê, olha, isso aqui foi uma contribuição. Então, o que eu acredito que vá ser feito ali, e que deveria ser feito, dentro das minhas limitações, eu não tenho pretensões tão grandes assim, mas o que eu acredito que deveria ser feito é a reconstrução do telhado, tal qual era originalmente, porque, afinal, construir um telhado não oferece desafio plástico, estético nenhum. É um desafio técnico que tem de ser feito. É um desafio burocrático também, burocrático de, enfim, a criar uma intervenção no monumento de uma relevância imensurável. Então, você reconstrói aquele telhado, tal qual era originalmente. E a flecha, eu julgo que seria correto, adequado, abrir um concurso para que fosse feita uma nova flecha, uma nova flecha da contribuição atual, da nossa época, para aquele monumento. Por quê? Porque foi assim que procedeu Violet, Le Duc, no século XIX. Então, ele propôs a sua flecha para complementar ali aquele vazio que ele não sabia o que ia ser feito. E a flecha que estava lá era um elemento do século XIX, claramente um elemento do século XIX. Então, o que eu julgo que deveria ser feito seria abrir um concurso para uma nova flecha. Claro que mantendo-se determinadas reservas com relação a projetos mirabolantes que são apresentados. E muitas pessoas se perguntam, mas por que são apresentados projetos mirabolantes? O arquiteto, o que apresenta esses projetos, está apresentando para parecer uma coisa revolucionária, para se projetar pessoalmente, através dessa proposta, de uma proposta maluca e tal. Pode ser que sim, e pode ser que não. Porque o que acontece? Uma das características da nossa época, nós vivemos um período que parece ser o período final ou o início de um outro período, o período final da pós-modernidade, ou então já o início de uma outra época que nós não sabemos o que é. Uma das características da arquitetura, da pós-modernidade, é a referência histórica, é o referencial histórico, ou seja, o arquiteto pós-moderno, cria obras de uma vertente da pós-modernidade, cria obras que façam uma referência histórica. Mas é uma referência irônica, não é uma referência que seja ali como um substituto, uma recomposição, um restauro de um elemento tal qual desenhado em determinada época. não, é uma releitura de um elemento. E os arquitetos iniciais desse período da pós-modernidade, dos anos 60, 70, eles tinham consciência de que isso era uma proposta irônica em edifícios novos, ou seja, ia ser feito um edifício e aí o arquiteto propunha ali um referencial irônico a algum aspecto tradicional, alguma construção antiga, enfim. O problema é que esses arquitetos do início da pós-modernidade formaram outros que são os arquitetos atuais e que muitos não compreendem esse sentido da referência irônica e querem colocar esse referencial irônico em obras que são obras de uma relevância que não comporta esse referencial irônico. Então, muitos arquitetos atuais acabam achando normal oferecer propostas mirabolantes. Não, vou construir aqui um estacionamento no alto da catedral, vou botar, sei lá, uma piscina, deixa o buraco e projeta uma luz até o céu, ou seja, são coisas que não se coadunam com a essência da obra original. Então, é nesse sentido que deve ser feito ali ser aberto um concurso, mas preservando-se o caráter daquele templo. É um templo, é um monumento histórico que tem ainda por cima o caráter de um templo. Então, não pode ser feito qualquer coisa, enfim. Eu acredito que é isso que vai ser feito, vai ser reconstruído o telhado da catedral, tal como era, e que vai ser aberto, então, um concurso para uma nova flecha, porque é assim que o francês procede. Esse é o modo do francês proceder com relação à sua tradição, ao seu legado histórico, porque o francês não perde a oportunidade de escrever a sua história. Ele tem uma relação com a história que não é uma relação apenas passadista, é uma relação de um caráter identitário. Então, se o francês prescindir dessa relação que ele mantém com a história, isso vai ser muito estranho, isso vai parecer mais um capítulo do processo de decadência da França. Então, eu espero que os franceses mantenham essa sua relação com a história e que não se voltem apenas para esse culto ao passado, de simplesmente reproduzir tal qual estava, porque a própria catedral, a própria flecha que estava lá, não era isso. A flecha que estava lá era uma intervenção do século XIX feita por um arquiteto que se confrontou ali com uma situação específica de não saber. e o arquiteto, então, escreveu a história, escreveu mais um capítulo da história da França, da arquitetura e da catedral de Notre-Dame. Então, o que me parece é que o francês não vai abrir mão de continuar a escrever a sua história, abrindo um concurso para essa flecha. Então, vamos esperar o que vai ser feito, mas, em linhas gerais, eu não acredito que vá ser feita nenhuma intervenção escandalosa, nada que seja ali agressivo ao visual, à catedral, ao templo, porque isso, não é isso que tem sido feito com relação a determinados monumentos históricos, a determinados, mas, nós sabemos que existem certos abusos e vamos esperar então que o bom senso prevaleça. Até o próximo encontro. o próximo encontro. O próximo encontro. Obrigado.